Olá pessoal, aqui é o Miquel Sousa do canal Jogos no Tabloil. Vou aqui hoje abrir o 3 Tigres, um jogo que me chegou através da Mebo e curiosamente tem aqui o símbolo, o logotipo antigo, o antigo e o novo, que é curioso. Lembro-me bem deste logotipo do Panamax. Vamos abrir aqui este jogo, que supostamente é o jogo do Desconfia, mas aqui numa versão atualizada e com arte, e que tem agradado a muita gente, porque tem simplicidade e supostamente é um jogo bastante imediato. E ele relembra este jogo antigo. Portanto, temos aqui as regras, que não desdobravam. Portanto, o jogo também não tem muitas regras, portanto, há de ser bastante simples. E temos aqui as cartas propriamente ditas. Aqui com diversas cartas, que vem estar oriental. Então, estão os tais de Tigres e aqui as cartas de Pimenta, que basicamente penso que são três naipes e números de um a dez, provavelmente. Vamos abrir aqui também este. Já há cartas com um verso diferente. Isto há de fazer sentido dentro do jogo. E estamos a ver aqui também muito bem ilustradas, ricamente ilustradas, com desenhos muito interessantes e cativantes. E pronto. Lá está. Não é mesmo se existem muito regras ou outros tipos de coisas. E pronto. Basicamente é isto. O jogo Três Tigres. Nesta pequena caixa. Que tem agradado a muita gente. Então vá. Adeus. O jogo Três Tigres. Obrigado.